Oi minhas lindas e lindos, hoje é dia de compras do mês, tô aqui com a minha lista pronta, a casa está toda organizada, né, pra eu poder depois chegar com as compras e guardar, fiz tudo já, e hoje eu vou fazer sozinha os dois mercados, antes eu fazia com o Gustavo à noite, e mês passado eu fiz com a minha mãe, só que ela faz cada três meses, então hoje eu vou fazer sozinha, porque com o Gustavo à noite, fazer dois mercados ficava cansativo, aí tinha que fazer janta, tinha que jantar, então quero fazer assim, vamos ver como que vai ser, embalar tudo sozinha, subir aqui, agora são três horas, três horas, isso, três horas da tarde, e vamos lá fazer dois mercados, vamos ver como que vai ser. Cheguei, gente, roldão, e começo aqui pulando esse corredor, vou pegar um desse, porque tem um fechado em casa, ó o valor, vou pegar uma pra casa, a gente faz estrogonofe, aí já tem a batata palha, a gente faz, gente, uma hora. Passei agora pelos salgadinhos, e eu nem acredito que eu não como mais, porque, gente, era minha paixão aqueles salgadinhos, já faz várias despesas que eu não compro mais, consegui, louvado seja nosso senhor, agora vou pegar água com gás, tem umas em casa ainda, tipo, vou pegar um fardo só, ao invés de dois, vou pegar essa, um e trinta e nove cada, porque eu vou pegar, tem doze aqui, né, é, então vai ser um e trinta e nove cada. Amaciante, como o meu tá bem cheio ainda, o grande, eu vou pegar um do pequeno dessa vez, ó, eu levei desse daqui, da última vez, tá, esse valor. Vou pegar pela primeira vez esse lisoforme, ó o valor dele, vem um litro. E vou pegar aqui também esse pinho que eu amo, de lavanda, ó o valor. Vou pegar a escova de dente pra gente, essa é a que a gente usa, ela é maravilhosa, ó, toda preta. Tá esse valor e vem duas. Ai, peguei com essas cores, ó. Os corredores tão cheios dessas coisas, fica atrapalhando, olha só. Vou passar pra vocês verem. Olha isso. Ia pegar miojo, mas não tem, ó, o de tomate da Turma da Mônica, só tem desse. Então vou pegar no outro. Olha que agora tem aquela farinha panko. Primeira vez que eu vejo aqui. É muito boa. Vou pegar canjica, porque já quero fazer de novo pra comer. Milho, eu acho que não tem em casa. Vou levar uma lata. Mais barato está da Quero, R$3,9. Não tem chocolate meio amargo, nenhuma barra. Eu quero comprar pra deixar em casa, pra quando precisar pra receita, que sempre usa, meio amargo, já tem, mas não tem. Eu tenho que pegar no outro mercado. Peguei gelatina. Pra eu ter em casa, pra fazer aquela sobremesa colorida. E é baratinho. Gente, os corredores pra lá, tinha gente, funcionário. Aí eu tava falando baixinho, ou eu não gravei. Mas aí eu vou mostrar em casa certinho. Peguei três bolachas recheadas pro Gustavo. Esta. Essa aqui só de chocolate. Ai, não dá pra ver, peraí. Essa aqui, ó, de mousse de chocolate. E essa trafinas. E peguei bolacha de maisena. Pra ele também. Meu carrinho está assim. Parte de geladeira. Já peguei requeijão. Agora eu vou pegar isso aqui pro Gustavo. Ô, negócio caro, hein? R$9,00 isso aqui. Acabei, ó. Estou no final do mercado. Vamos ver quanto que vai dar, ó. O carrinho ficou assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, foi fácil. Porque não é muita coisa. Eu sou rápida. E, ó, foi. Três sacolas. Olha como que tá o dia. Ai, quase que eu bato. Vamos lá pro próximo. Guardar isso aqui no carro é fácil pra guardar. Pra quem é novo, eu não compro o grosso, que é arroz, feijão, macarrão, porque eu gostava bem a cesta básica no serviço. E agora no outro mercado eu vou comprar verdura e as misturas, carnes, que acabou em casa zerou. E aquele mercado é menorzinho. E eu vou pegar as carnes sozinhas no açougue hoje. Cheguei. Esse mercado chama Caetano. E já vou pegar o extrato, ó. Que eu só pego aqui, porque lá não tem. R$2,39. É só o tomate que tem. O miojo lá tava R$1,95. Olha quanto que tá aqui. Mas eu vou ter que pegar, porque em casa não tem. Aí eu vou levar dois pra emergência. Eu vou pegar mais um, né. E aí 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 Acabei, gente Carnes, verduras Vou passar no caixa agora Aqui tem gente pra ajudar a embalar Vai ser mais fácil Acabei, gente Vai dar seis horas, ó Escureceu Tá escurecendo Fiz os dois mercados, ufa Eu comecei três e meia E agora são seis Partiu pra casa Gente, eu que deixei quatro coisas pra trás E estavam na lista ainda Eu começo olhando a lista e depois eu esqueço de olhar ela Eu vou pegando assim Como eu passo em todos os corredores, eu vou olhando Aí eu acho que já sei de cabeça Aí Eu pedi pro Gustavo passar no mercado Que é caminho pra ele vir embora E pegar essas quatro coisas pra mim pra já ficar certinho E tô aqui no carro Relaxando uns minutos pra eu poder subir as coisas Ai, gravar Ai, socorro Olha o que dá, gente Queria gravar as coisas Vai, meu filho Abre aí Ai, eu peguei assim Eu preciso gravar Mostrar pra vocês Ai, que ficaram aqui Esse é o primeiro elevador que eu pego Vou pegar mais um ainda Arrumei tudo pra mostrar pra vocês Enquanto isso, o Gustavo já iniciou ali a janta E eu comi uma manga, gente Porque eu tava varada de fome Porque eu não comi nada à tarde, né? Mas, ó Olha que mesa cheia Hoje são dois mercados, né? Mês passado foi separado Então a mesa ficava mais vazia Olha que lindo que tá hoje Vamos lá Meu celular tá carregando aqui ao mesmo tempo Vamos ver se dá certo Aqui Papel higiênico Peguei da mesma... Deixa eu colocar a gigi ali Peguei da mesma marca Do mês passado Gostamos, viu? E o preço é bom Aí aqui peguei uma candida Que eu estava sem nenhuma Tomara que dê pra esse mês Porque... Eu não quis pegar duas Porque ia ser ruim pra carregar Eu não sei Eu uso a candida Às vezes no banheiro Mas é difícil Eu uso ela mais pra lavar a máquina E pra roupa branca Que eu tô usando agora Aí comprei o Lisoforme Lembra mês passado Que eu mostrei que minha mãe usa? Então, comprei esse mês Ó Mata vírus, bactérias Eu vou colocar na roupa de cama, tá? Pra lavar Aí peguei Sabão líquido, refil Eu peguei esse anti-odor, ó E é bom que eu faço academia Sou bastante É bom lavar minhas roupas Com isso aqui Aí as roupas de trabalho do Gustavo É que não tinha do normal Eu quis pegar esse daqui É... O amaciante que eu falei pra vocês Mês que vem Eu acho que eu pego do grande de novo Esse mês Eu peguei esse Só pra não ter perigo de faltar Que o outro grande Ele vai estar com bastante, entendeu? Esse aqui foi nove e pouquinho Ele é de 500ml Aí peguei esse pinho Que eu uso no banheiro Ele é maravilhoso o cheiro Detergente P Como fala? O miojo Eu peguei quatro, ó De tomate Pra emergências Uma pasta de dente Essa pasta Essa escova aqui, ó Quem puder comprar Compra, gente Vale muito a pena É maravilhosa Aí, ó Um suco de uva Que em casa já tem Extrato de tomate Eu peguei seis Um eu peguei errado Eu peguei do pequenininho Mas peguei seis As bolachas do Gustavo Maisena Gente, peguei aquelas três sabores de gelatina Pra quando precisar Eu fazer aquela sobremesa colorida Que é bem facinho Então eu achei legal ter em casa E vence só em 2023 Então eu achei legal ter Se recebe visita Ai, deixa assim, vai Ai, dá pra fazer na hora Peguei uma manteiga Marca crioulo com sal Cebolinha já picada Quando eu comprava sem picar, gente Demorava pra picar e estragava Então é melhor eu comprar assim Mesmo que seja um pouquinho mais caro Pelo menos não estraga Eu já congelo É... Como fala? Leite condensado Eu peguei quatro Dessa vez Porque, né Os nat na cozinha Exige isso daqui Então eu peguei Dois do moça Que é o que eu gosto E dois italaki Creme de leite, gente Eu pego Desse de lata Pra fazer um estrogonofe Porque ele é mais saudável, tá? Acho que é um ou dois Acho que é dois ingredientes Que ele tem E são dois ingredientes Então ele é bem mais saudável Então eu pego ele E pego esses daqui Pra fazer sobremesa Esse aqui tem vários ingredientes É metade do preço, entendeu? Ai sobremesa eu uso esse Ai peguei dois leite integral Pra receitas Um nescau Que é bom ter em casa Minha aveia de flocos finos Que eu uso muito Em casa já tinha bastante Mas eu comprei mais uma Requeijão eu gosto de ter Ai eu pego dois Da Catupiry Dizem que essa marca é boa, né? Seis Ah, tinha um em casa já Você vai fazer o estrogonofe mesmo? Não Leite de coco Porque na canjica eu uso Isso daqui, gente Eu peguei assim Pra experimentar Que eu já ouvi falar Molho inglês Eu ficava assim Gente, mas será que esse molho inglês É o molho shoyu? E eu vi que não, né? É diferente E aí eu peguei pra experimentar Eu li os ingredientes dos dois Assim pra comparar E esse ele tem extrato de tomate Cenoura, gengibre, louro Mostarda amarela Cravo da índia Canela Pimenta preta Corante Caramelo Eu achei legal, sabe? E aí eu vou usar Eu falo pra vocês Se eu gostar É O yakulti dele Peguei calabresa Porque aqui em casa acabou Aí eu pico E congelo Essa aqui da Seara Foi R$9,98 Queijo ralado Peguei um só Porque já tem um desse em casa Mussarela Eu sempre tenho que ter em casa Que eu uso no dia a dia Ovo Eu peguei essa bandeja menor Porque já tinha Vários aqui em casa Batata palha Pra estrogonofe Como eu falei pra vocês, ó Receitas de sobremesa Sempre várias usam Chocolate meio amargo E quando eu compro aqui perto de casa Eu pago mais caro Então pela primeira vez Eu lembrei de comprar Na compra do mês Peguei quatro logo, entendeu? Melhor do que eu pagar mais caro depois, né? Aí peguei um milho Que se eu me engano Não tem Aqui em casa É bom pra fazer creme de milho Sabe? Ai que delícia Ah, as coisinhas que ele comprou Eu falei pra vocês, né? Faltando uma coisa, né? Ah, tá Ó, pasta de amendoim Amendoim Essa aqui da marca Carrefour Vem só amendoim É um único ingrediente, ó Ingredientes Amendoim torrado Pronto Dá pra fazer até em casa, gente Pasta de amendoim E tipo assim Você pode pegar Comprar um quilo de amendoim E fazer Que vai render bastante Aí eu compro assim Não sei se no Roldão tem Que eu nunca peguei pra ver Mas no Carrefour eu já comprei Aí, ó Sabão em pó Que aqui em casa tinha pouquinho Eu uso pra lavar roupa branca Então, ó Sabão em pó da marca IP Deixa eu colocar pra cá Ele comprou pra mim Tapioca Que eu amo comer no dia a dia Vocês sabem, né? Que eu deixo aquele recheio de frango Pronto, congelado Então, quando eu quiser fazer Eu num segundo eu faço Então Eu uso tapioca no dia a dia A minha A minha Não tinha nem pra fazer uma A outra a gente queria comer Não dava pra fazer nenhuma Com o tantinho que tinha ali Isso aqui é pra pôr no carro, gente Lenços Tenho que levar pro carro Aonde eu parei? Ah, então, ó Peguei a canjica Pra eu fazer canjica doce de novo Que eu tô doida pra comer de novo Que é muito bom Gente, depois de três dias na geladeira Fica mais gostosa ainda isso aqui Nossa Aí que eu vejo O que mais? Então, acabou de mercado, né? Acabou Agora vamos pra cá Sacolão e carnes Carnes, gente Eu peguei bastante, ó Tem isso daqui E isso daqui Estrogonofe, ó Já vem picadinho Vai dar 800 gramas aqui O Gustavo vai fazer agora As duas, né? É Porque tem 400 gramas e 300 E aqui tem Asinha de frango Pra fazer num sábado, sabe? Aí faz um arroz rapidinho E uma asinha Ai, ai Que fome É Costelinha suína Pra fazer na panela de pressão Peguei peixe Eu nunca pego mais Aí eu que tava na promoção Eu peguei duas bandejinhas É bom comer peixe às vezes, né? A gente vai bem pra saúde Só que é caro, né? Ó Peguei duas bandejinhas É pra fazer tudo junto, sim Sabe? Essas duas aqui Porque a gente faz A gente faz janta E leva marmita No outro dia Então, ó Essas duas aqui Eu faço de uma vez só Eu faço mais ou menos Meio quilo de De carne Todo dia Pra levar Nas marmitas também E essas aqui, gente Eu já peço pra ele dividir Então, tá tudo já no tanto certo A sobrecoxa A sobrecoxa Eu pedi um quilo e meio Por quê? Tem osso e tem pele Então E eu gosto de comer bastante Quando eu faço Franguinho no molho Então, eu peguei tudo isso Só pra fazer de uma vez só Tá bom Aí aqui, ó Tem um quilo de filé de frango Tá dividido em dois Um quilo de Paleta Em cubos Tá dividido em dois É que Tem dois saquinhos lá dentro Sabe? Ele colocou bem Bem arrumadinho Tá vendo? Ó Pra vocês verem, ó E aqui tem Açém moído Um quilo de açém moído Então Carne moída E carne de panela De mistura Foi isso Agora aqui Giló Amo giló Tava sete reais o quilo Chuchu Tava Acho que o melhor preço De tudo Era o chuchu Berinjela Eu peguei uma só Só pra fazer de Tipo assim Tira gosto, sabe? Eu faço ela no forno Pico assim Eu corto na metade Coloco no forno Ai, fica tão bom É Beterraba Tava com Tava quatro e pouco O quilo Cebola Peguei acho que Seis cebolas Ó Esse tanto Eu não vi Quando tava cebola Esqueci Banana Eu peguei Três Já tinha mais três Ali em casa Eu como uma Todo dia Faço vitamina É Eu tenho que cortar O cabinho dela Hoje já Pra ela não adurecer rápido Tomate Italiano Peguei Seis tomates Que eu amo Limão, né? Tem que ter Peguei Seis limão A gente coloca na água Com gás também Então usa bastante Manga Eu peguei três Já comi uma Ó Peguei menorzinha Pra quando cortar Já comer Tudo de uma vez Aí Uma cenoura Porque Ou eu coloco No arroz Ou pra fazer Uma sopa Gente Não Uso muito cenoura E Tava com um preço bom É Como chama isso aqui? Pepino Aí eu peguei três Ai que delícia Pra comer assim Na janta Então Foram essas as compras Vamos pros valores Agora Deixa eu pegar as notinhas O primeiro mercado Que é o Roldão Gastei Duzentos e oitenta e quatro E No segundo De mistura De carnes e verduras Gastei Trezentos e cinquenta e nove Gente Eu me acabo Nas verduras e carne Também Comida todo santo dia Nessa casa, né? E o Gustavo Gastou trinta reais Nossa compra Do mês Deu setecentos reais Tá bom? Isso aqui, gente É pro mês Eu não volto Em mercado nenhum Só se for fazer Alguma receitinha De última hora Pro canal Que eu vou E pego alguma coisinha Mas isso aqui É pra não voltar Mais em mercado Entenderam? Setecentos reais Pra um casal Passar o mês Passar bem, né? Porque Graças a Deus Gente Seguinte Esses dias Eu gravei um vídeo Pra vocês De uma sobremesa E também No mesmo vídeo Eu gravei Fazendo sopa Foram naqueles dias Que estavam super frios Estavam super frios Sabe? E a sobremesa Eu não gostei Então Eu prefiro Não postar Certo? Mas a sopa Ficou incrível Comemos dois dias Acho que foi A sopa Que ganhou Das que eu fiz Então Eu quero mostrar Essa sopa Pra vocês Então agora Vocês vão ficar Com a sopa Tá bom? E hoje Agora Eu vou me despedir Um beijo E fiquem com O dia da sopa Agora Decidi Nesse exato Segundo Mostrar também Pra vocês A minha janta Que eu tô Improvisando Aqui ó Vou fazer Uma sopa Eu acho Que é o dia Mais frio Que tem Parece É hoje Gente Hoje é Quarta-feira E aí ó Vai ser Com carne de panela Que é o que eu tinha Essa carne de panela É a última mistura Que eu tinha No congelador Então vai ser ela Aqui tem Uma abobrinha Duas batatas Pequena E uma cenoura Pouca coisa Porque rende muito Então É isso que tem aqui ó Tem esse tanto Já piquei tudo Piquei em pedaços Menorzinhos Pra ser mais rápido Pra cozinhar E eu também queria Mais picadinho hoje Aí ali na carne Eu vou colocar Esse pedacinho De cebola aqui E o alho Eu vou pegar Aí o macarrão Esse aqui E vocês lembram Quando eu fiz O escondidinho De carne de panela Que eu reservei Esse caldo Aqui da carne Ele tá bem temperadinho Esse caldo Aí ó Eu tirei ele Do congelador hoje E vou colocar Nessa sopa Águia e cebola Agora eu vou deixar Dar uma fritadinha A carne já tá No ponto ó Vou jogar Os temperinhos Aqui Ó Vou pegar O sal É Um pouquinho De colorau O que mais? Ah O que eu comprei Eu pego Marido E também O Edu Guedes Vou colocar De pimenta Eu vou pôr Só A pimenta calabresa E eu acho Que só Desses verdinhos Aqui Acho que Não vou pôr nenhum Não Coloquei a água Que eu fervi E agora Eu vou deixar Na pressão Por 35 minutos Eu vou cozinhar A carne normal Ó Como a água Já tava fervida Olha como que vai rápido Vai pegar a pressão Já Esse caldo aqui Eu vou colocar Depois Aí depois Eu vou colocar O macarrão Os legumes E aí Eu acho que é Tipo assim 6 minutos Na pressão Poderia fazer Fora da pressão Também Esses dois Né Não sei Eu vou ver Tirei a pressão Da panela Nossa Como a água Secou Dá uma mexidinha Nossa Secou bastante Vamos saber Quando eu for fazer Carne de panela Pra comer Eu tenho que colocar Mais água Ó Vou colocar O macarrão Tá aqui Porque eu medi A quantidade Que é pra gente Jantar E Almoçar amanhã Aí vou colocar aqui O meu caldo de carne E Meus legumes Eu vou ter que colocar Mais água Ali Vou pegar Que tava No caneco Já Vou ter que ferver Mais água Gente Ainda não cobriu Ali Eu quero caldo Vou deixar no fogo alto Pra ele rápido Mas ó Deixa eu mostrar Como que tá aqui Tá assim ó É só mais um pouco Né A água tá aqui já Aí eu vou voltar Pra pressão Ai Tô filmando tudo errado Aí eu vou voltar Pra pressão Por 6 minutos Na pressão Porque na sopa Eu gosto Das pedaços Tudo al dente O macarrão E os legumes Então vou deixar 6 minutos só Com o macarrão Eu sei que vai cozinhar Agora os legumes Eu vejo depois Vai tá bom Ó os pedaços De carne E depois também Eu acerto No tempero Agora sim ó Cobri Pra ter bastante caldo Agora mais 6 minutos Na pressão então Ai cadê? Peraí Depois que eu abri Eu coloquei mais água Porque Fica secando E agora eu coloquei Cheiro verde E bastante pimentão Que eu tinha congelado Já Acertei o sal E agora está pronto Ó Mexer aqui Tudo Ai eu experimentei Viu gente Os legumes Cozinharam o macarrão Com 6 minutos só E ficaram super Assim inteirinhos Ó Tá vendo? Tá vendo? Resultado da sopa Ficou bem bonita Assim né A aparência Vou colocar um queijo De ralado em cima Pra ficar bem gostoso Gente a sopa Tava muito boa Tudo assim Equilibrado Sabe? O caldinho Muito bom É As coisas Tudo assim Al dente O tempero Ficou na medida Amei Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Curte aqui Se inscreve no canal Quem não é inscrito Me sigam lá no Instagram Que tá aqui na tela E o link na descrição Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau